Na sequência da recente visita dos partidos da oposição ao Hospital Dr. Ais de Menezes, o Governo, através do Ministro da Presidência do Conselho dos Ministros e dos Assuntos Parlamentares, convocou uma conferência de imprensa para esclarecer alguns assuntos na ótica do ministro Afonso Varela, subjacentes a tal visita. Essa visita foi realizada, portanto, de forma, eu diria, selvagem. Selvagem na medida em que não obedeceu a quaisquer critérios, não foi autorizada, não foi permitida. Apenas ontem foi enviada à senhora Ministra de Saúde uma carta dizendo que hoje, às 10 horas, o grupo parlamentar do PCD, do MLSDP, estaria, portanto, no hospital às 10 horas. Ora, a partir daqui precisamos de clarificar alguns aspectos. Os deputados têm acesso aos locais públicos e o hospital pode ser até considerado como local público. Mas a verdade é um local público com acesso condicionado. Portanto, não se entra para um hospital como se entra para um mercado, não se entra para um banco de urgência, para um bloco operatório como se entra para um parque, e não se entra muito menos para uma enfermaria que contém doentes, com uma doença, com uma patologia que ainda não está identificada e para a qual nem sequer existe um protocolo médico. Protocolo médico, e eu falo sob o controle da senhora Ministra, quer dizer um conjunto de regras que devem ser obedecidas no relacionamento com o próprio doente, incluindo o seu próprio tratamento. Portanto, nós perguntaríamos até, eles diziam naquela carta que pretendiam visitar esse surto, portanto, essa doença que se chama aqui comumente dos pés. Respeitaram eles os protocolos para entrarem lá dentro? Não respeitaram. Se calhar amanhã, se estiverem todos contaminados, o governo será uma vez mais culpado da doença. Mas o que eu quero dizer aqui, que eu quero esclarecer e para que fique claro, é que os grupos parlamentares, em termos de lei, não têm direito, não lhes assiste nenhum direito de ir visitar nenhum serviço público. A própria carta deles diz, nos termos do artigo 6º, do Estatuto Direito de Oposição, foi intencionalmente que eu vos fiz distribuir esse artigo. E esse artigo o que é que diz? Diz, é o direito de ser informado, de ser informado e dentro de um prazo. Ora, o direito de ser informado, não é o direito de ir visitar, de impor uma visita, porque a visita foi desnegada, foi desnegada pela direção do hospital. Portanto, é em violação das regras da República, que os senhores deputados do MLSTP, do PCD e da UDD entraram para o hospital e para o serviço do hospital. E nós queremos dizer a esses senhores deputados que estamos num país democrático, num país de direito democrático, e que ninguém está acima da lei. Não estão os senhores deputados acima da lei, não estão nem os juízes acima da lei, nem o senhor presidente da República, nem o primeiro-ministro, ninguém está acima da lei. Pelo que eles devem conformar-se à lei. E nada mais.